Senhor presidente, senhor e senhor deputado, estive no último dia 30 agora no município de Veracruz para visitar a população local e tive a oportunidade de ver a inauguração da praça da matriz na chegada de Veracruz com a emenda parlamentar de nossa autoria. Infelizmente o prefeito não teve a magnitude de reconhecer que a praça foi feita com a emenda da nossa autoria, mas o povo de Veracruz entusiasticamente reconheceu e me agradeceu. Eu queria parabenizar a Veracruz pelos seus 55 anos de emancipação. E registrado também, senhor presidente, que nesse momento a bancada da Bahia, do PSDB e do DEM, quer prejudicar os baianos, tentando impedir que dois empréstimos importantes para o Estado da Bahia, para o Estado da Bahia, o empréstimo de 600 milhões junto ao Banco do Brasil e 200 milhões de euros, 700 milhões do Banco Europeu, sejam contraídos pelo governador Ricoche. Queremos denunciar o povo da Bahia que está... Muito obrigado.